Alô, alô, pessoal! Bem-vindos ao Viaje Comigo, o seu programa de viagens e turismo aqui na TV Novo Tempo. Voltamos para convidar você para viajar. É isso mesmo. E dessa vez para um lugar bem especial aqui no Brasil. Para onde a gente vai? Vamos para a Lagoa. Ô, terrinha boa! É um lugar muito bonito, estado pequenininho, mas com muitas riquezas. Nós vamos começar nossa viagem pela capital, Maceió. Maceió é uma cidade maravilhosa, tem muitas praias, tem piscinas naturais. Você nunca andou de jangada? Em Maceió você pode andar de jangada e lá também tem um bairro que tem umas bordadeiras que fazem uma renda bem típica. Típica é com um nome bem diferente, chama-se filé. Almoço? O quê? Não, não, filé é o nome da renda. Ah, tá, eu tinha esquecido. Eu lembrei de... Infelizmente, sim, é o meu mal. É uma renda bem típica, feita num tipo de uma rede, mas eu não vou contar agora, eu vou contar depois, na hora do vídeo. É verdade. E olha, nós também vamos viajar para o norte de Alagoas para conhecer a maravilhosa, a espetacular, a magnífica, a senhora das senhoras praias de mergulho, Maragogi. Muito bem. Maragogi. É um nome diferente, mas é um lugar diferente também. É um lugar bem diferente. Muitas praias desertas, coqueiros, piscinas naturais, olha, lindíssima. Nós pegamos um barco, fomos lá no meio do mar e mergulhamos, fizemos um mergulho maravilhoso. Água cristalina, parecia que tinha vidro, não parecia que tinha água na frente. Sabe o que é melhor que falar de Maragogi? O quê? É visitar Maceió e Maragogi. É verdade, então chega de papo, né? E vamos viajar para Maceió. Quer viajar, então? Viaje comigo! Maceió e Maragogi. Opa, estamos chegando no nosso hotel, olha ali, Holiday Inn Express. O Holiday Inn é um hotel moderno e confortável, ideal para quem visita a cidade a turismo ou a negócios. Ah, olha que gostoso, bem arejado, que quarto espaçoso, com vista, maravilhoso, gostei muito. O Holiday Inn vai ser nossa base aqui em Maceió. A partir dele, nós vamos conhecer toda a cidade. Vamos lá? Escolhemos fazer um city tour pela cidade para conhecer um pouco da sua história e dos seus principais atrativos. O Guia Lino foi uma ótima escolha. O rapaz sabia de tudo e mais um pouco. Maceió é a capital de Alagoas e seu principal centro econômico e turístico. As praias da cidade são seu cartão postal e as mais visitadas pelos turistas. A Avenida Beira Mar margeia seus principais trechos conhecidos como Jatiuca, Ponta Verde e Pajussara. Todas as praias são emolduradas por calçadões pontilhados de coqueiros, barracas, ciclovias e pistas para caminhadas. Na Orla de Maceió, você vai encontrar homenagem a três grandes alagoanos. Esse aqui, Graciliano Ramos, autor de Vidas Secas e outros romances. Um pouquinho mais pra frente, Aurélio Buarque de Holanda, o famoso Aurélio do Dicionário. E ali do lado, o famoso ator Paulo Graciliano. Esse monumento aqui não é homenagem a um escritor, a um cantor, é homenagem a um coqueiro. É isso mesmo, um coqueiro, o Gogó da Ema. Um coqueiro que foi símbolo de Maceió durante muito tempo. Infelizmente, ele já morreu, mas a homenagem continua aqui. As jangadas são um ícone de Maceió. E daqui da praia de Pajussara, eles levam os turistas até as piscinas naturais, que ficam ali dentro, no meio do mar. O centro histórico de Maceió está no bairro de Jaraguá. Aqui, cercado de galpões restaurados, fica a primeira rua da cidade, Assá e Albuquerque, com seus casarões e palacetes centenários. Alguns prédios ainda apresentam a sua fachada original, com pedras, tijolos de barro, tudo unido com uma mistura que usava óleo de baleia. Passeando aqui pelo centro histórico, você não pode deixar de conhecer a Estátua da Liberdade de Maceió. Essa Estátua da Liberdade é uma réplica feita pela mesma fundição que produziu a original, que está em Nova York. No Brasil, só existem duas delas. Maceió é um lugar ideal para você conhecer um pouquinho da gastronomia nordestina. E nós viemos até a Bodega do Sertão conhecer um pouquinho dessa culinária. Vamos lá. Olha só esse buffet que delicioso. Aqui você tem um pouquinho de tudo da culinária nordestina e principalmente da culinária alagoana, como o rubacão, que é esse arroz com feijão aqui que lembra um pouco o baião de dois. Aqui eles também comem muito peixe e carne de sol. Olha só que delícia. Vocês viram a quantidade de pratos salgados. Agora os doces não ficam lá atrás. Essa aqui é a tapioca mandácaru. Tem tapioca, sorvete de tapioca, doce de leite e queijo coalho. Vamos provar? Vamos engordar também um pouquinho mais? Se você quiser comprar artesanato, produtos locais e principalmente rendas, tem que vir aqui no bairro de Pontal da Barra. São tantas rendas que eu não sei falar todas. Vou pedir ajuda aqui para o nosso guia Lino. Quais são? Aqui produzimos rechiliê, redendê, renascença, labirinto, vagonite. Agora o filé, o boa noite e o singeleza, vocês vão encontrar os populares bordando na porta. Vocês vão encontrar o artesanato sendo produzido a cada momento. O Pontal nasceu como um bairro de pescadores. Eles até hoje tiram seu sustento da gigantesca Lagoa Mundau. As mulheres, por sua vez, descobriram nos bordados uma maneira de reforçar a sua renda. E transformaram as suas casas em lojas. Hoje o principal bordado produzido aqui é o filé. Feito sobre uma renda inspirada nas redes dos pescadores. Quer conhecer a Lagoas? Viaje comigo! Depois de conhecer Maceió, decidimos ir para o norte do estado, até a cidade de Maragogi, famosa pelas suas lindas praias e piscinas naturais. No caminho, atravessamos grandes canaviais e pequenas vilas. Uma vez no litoral, a cana deu lugar aos coqueiros e ao lindo azul do Oceano Atlântico. Nossa base em Maragogi vai ser aqui, na pousada Barra Velha. Veja que lugar lindo! A pousada Barra Velha fica em Maragogi, na Praia de Peroba, uma das mais lindas da região. Um lugar lindo e aconchegante. Foi a partir daqui que nós conhecemos Maragogi. Chegamos aqui ao Pontal do Maragogi, um complexo turístico que tem tudo. Praia, piscina, buggy, barraca de praia e até barco para as piscinas naturais. Tudo o que você precisa para passar um super dia nesse paraíso. A melhor maneira para você conhecer as praias de Maragogi é assim ó, de buggy. Vamos lá! E quem vai nos levar nesse passeio é o Hedson, super piloto aqui de Maragogi. Essa aqui é a nossa primeira parada, a Praia de Bulgalhau. Essa aqui é a nossa segunda parada, a Praia de Barra Grande. Mais uma parada, mais uma praia. Praia de Antunes. Última parada, a Praia de Charel. 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 Olha só. Que linda. Nessa praia aqui, durante a maré baixa, surge um banco de areia e você pode andar centenas de metros para dentro do mar. Voltamos então para o Pontal de Maragogi e embarcamos em um catamarã em direção das piscinas naturais. Elas estão a seis quilômetros da costa e são formadas por recifes que afloram durante a maré baixa. Ao planejar a sua viagem, é importante checar antes qual a melhor época para visitar as piscinas, pois elas só aparecem durante a maré baixa. Assim, você poderá aproveitar ao máximo esse paraíso no meio do mar. Chegamos às piscinas naturais e agora vamos fazer um mergulho de snorca. Nas estradas aqui de norte de Alagoas, nós encontramos muito desse biscoitinho aqui, sendo vendido. São os biscoitos de sequilho. E aqui no distrito de São Bento, um distrito de Maragogi, existem mais de 30 famílias que trabalham artesanalmente fazendo esse biscoito. E uma das mais famosas é a fábrica de sequilhos da tia Marlene. Vem aqui, vou mostrar. Aquela ali é a tia Marlene. Os sequilhos da tia Marlene são famosos na região e muitos turistas vêm até aqui para comprá-los direto da fábrica. Cada biscoito tem um nome. Esse é o concha. Esse é o sua mãe. Sua mãe? Sua mãe. E esse é o pinguinho. Ah, o pinguinho está aqui. O pinguinho está aqui. A Sandra foi logo pedindo a receita da dona Marlene. Muito simpática, ela não só contou os segredos da fabricação, como ensinou a Sandra a fazer os diferentes desenhos. Para não me desanimar, ela está falando, calma, é assim mesmo, no começo. Como é que está o pinguinho dela? Lindo. Viu? Maravilhoso. Se fosse a primeira vez, não poderia ser melhor do que isso. É a senhora que é mais melhor do que isso. Quando você vier para a Maragogi, não deixe de passar aqui na casa da tia Marlene, ver como ela produz sequilhos, comprar alguns, né? E se achar uns diferentes, foi a Sandra que fez. Depois de conhecer Maragogi, seguimos por uma estrada costeira, cercada de coqueiros até Porto de Pedras. No último trecho, é preciso embarcar em uma balsa, o que aumenta a aventura e permite admirar com calma a beleza do lugar. A pequena Porto de Pedras esconde um importante projeto de preservação animal, a Associação Peixe-boi, dedicada à preservação dessa espécie tão ameaçada. Esse aqui é o de pelúcia. Daqui a pouco vão ver o de verdade. Para ver o peixe-boi mais de perto, fomos até o Manguesal e descemos o rio até os recintos onde os animais são tratados. No caminho, aprendemos um pouco mais sobre a espécie. Antigamente, você matava muito animal, né? Matava muito peixe-boi, pra comer a carne, o couro, fazer correr industriais, o óleo cedia várias embarcações afora, uma parede de embarcações. Todo animal se aproveitava. Por isso que a espécie hoje, ela está em extinção. E hoje, é clima ambiental você matar um peixe-beiro marinho. Quando o peixe-boi é resgatado, ele vem pra esse cercadinho aqui, onde passa por um período de adaptação. Ele recebe alguns tratamentos e, depois de 10 meses, ele está apto a voltar ao seu habitat natural. Lógico, monitorado. A Associação Peixe-boi já reintroduziu na natureza mais de 35 animais. e muitos deles voltam para se alimentar e procriar neste mesmo rio. Não é difícil encontrá-los. Vejam só essas fotos, tiradas pelo pessoal da associação. Olha o tamanho dela. Essa aqui é clara, ó. Um animal que já passou aqui pela reabilitação. E pra você ajudar a preservação do peixe-boi marinho, é só visitar a Associação Peixe-boi, que fica aqui no Rio das Pedras. Você pode fazer o passeio, pode comprar uma lembrancinha, uma camiseta, um bichinho de pelúcia. Você vai estar ajudando a manter esse animal vivo aqui na região, na Costa dos Corais. O outro lugar que você precisa conhecer aqui em Porto de Pedras é o cemitério. Não, brincadeirinha. É que do lado do cemitério tem um dos melhores mirantes da cidade. Dá só uma olhada na paisagem. Que lugar espetacular! É, Maceió é uma das capitais mais lindas do nosso país. É lindo. E Maragogi é uma das praias, uma das piscinas naturais mais bonitas também. Vale a pena visitar. Mas tem uma dica pra vocês. Quando planejar visitar Maceió e Maragogi, consulte na internet a Tábua das Marés. Porque pra você ir nas piscinas naturais, a maré tem que estar bem baixa, perto de 0, 0.1, acho que até 0.6 dá pra conhecer. Acima disso, não. Então, antes de planejar sua viagem, consulte a Tábua das Marés pra não ficar decepcionado. E se você quiser ter dicas de viagem sobre Alagoas, outros destinos do Brasil e do mundo, é só acessar o nosso site www.viagecomigo.tur.br Ou então, assistir os nossos vídeos lá no canal no YouTube. É, nós temos um canal, estamos esperando você lá, a sua inscrição, pra você acompanhar tudo que a gente posta lá. Mas o nosso programa ainda não acabou. Tem mais nos esperando no próximo bloco. Não saia daí. A gente volta já já. A gente volta já. Olha só quem tá de volta. O Viage Comigo, pra convidar você pra viajar mais um pouquinho com a gente. E você pode acompanhar o Viage Comigo durante a semana inteira, pelas nossas redes sociais. É só colocar Viage Comigo oficial, como tá aparecendo aqui embaixo, e procurar lá no Facebook, no Instagram, no YouTube, no Twitter, em todo lugar. Nós queremos nos comunicar, nós queremos nos comunicar com você aí de casa, que assiste o nosso programa. E agora chegou a hora de planejar viagem. É verdade. Nós temos um quadro que é dedicado a ensinar você a aprender sobre o destino, pra que você possa planejar sua viagem. E essa semana, nós vamos para um lugar bem interessante. É isso mesmo. Nós vamos para o norte do Chile, que fica aqui no nosso continente, na América do Sul. Nós vamos conhecer um pouquinho de um destino chamado Desierto de la Tacama. Deserto de la Tacama. Também em português. Eu tô traduzindo pra ele, que é a legenda. Fala de novo. Desierto de la Tacama. O Deserto do Atacama está localizado no norte do Chile, e é um dos principais destinos turísticos do país. Sua principal base é a Vila de São Pedro do Atacama, localizada perto da Cordilheira dos Andes. A partir desta exótica comunidade, é possível fazer vários passeios pela região. Um dos mais populares é a visita ao Vale da Morte e ao Vale da Lua, famosos pelas suas formações rochosas, dunas de areia e o belo pôr do sol. Ao norte da cidade, encontra-se os geysers de Tátio, um campo geotermal a 4 mil metros de altitude. Os passeios começam bem cedo e revelam uma paisagem surreal, que impressiona qualquer visitante. Ao sul de São Pedro, está o Salar do Atacama, uma planície de dezenas de quilômetros totalmente coberta por cristais de sal. Em alguns pontos, afloram pequenos lagos, onde é possível nadar ou observar as aves que se alimentam. Nas encostas da Cordilheira dos Andes, outro passeio visita os antigos oásis de Toconal e Socaire. No entanto, o ponto alto do passeio é conhecer as lagoas andinas, que se destacam na paisagem pela sua cor azul turquesa. A parte mais alta da Cordilheira, conhecida como Altiplano, oferece um espetáculo à parte. Lagos salgados, repletos de flamingos, monolitos de rocha, lagos coloridos e vulcões imponentes. Todos os passeios com saídas desde São Pedro. Além disso, a região de Calama, onde está o aeroporto local, oferece visitas a sítios arqueológicos, cidades fantasmas e a geoglifos centenários, espalhados sobre as colinas. O deserto do Atacama é certamente um dos lugares mais lindos do nosso continente e pode ser visitado durante todo o ano. E aí, pessoal, gostaram do programa de hoje? Gostaram de viajar com a gente? Eu adorei, espero que você tenha gostado. Mas olha, você acabou de chegar agora aí no programa? Chegou atrasado, é. Tudo bem, você está perdoado. Semana que vem, às 8 da noite, né? Tem de novo. Nesse mesmo canal. Mas se você quer rever o programa de hoje, é só entrar lá no nosso site. www.viajecomigo.tur.br Isso mesmo, o programa de hoje já está online. É só você acessar e se divertir. E já que estamos falando em próximo programa, que tal dar uma espiadinha no que estamos preparando para você? Essa tartaruga está em tratamento aqui no Tamar. Ela foi encontrada, encalhada na praia, com uma rede de pesca estrangulando essa nadadeira dela aqui. Além de praias, Porto de Galinhas tem outros lugares interessantes. Um deles é esse aqui, o Projeto Hipocampus. Vem conhecer aqui os cavalos marinhos. Acontece que a exploração turística aqui nessa região tem feito com que a população desse animal caia drasticamente. Esse povo reunido aqui é porque acabaram de nascer umas tartaruguinhas ali dentro do Tamar. E eles vão soltar agora na praia para que elas possam seguir o seu rumo. Realmente, você é um cara especial, viu? Porque ele literalmente fala com os animais, está aqui a prova. Ele vai soltar o falcão lá embaixo e ele vem aqui. Sara, vem! Venha, Sara! Venha! Ai, ai, ai! Aê, Sara! Essas tartaruguinhas aqui, olha, elas são recém-nascidas. Elas nasceram aqui nas praias de Aracaju. Experiência incrível! Carregar um bebê lontra! E aí, gostaram? Prontos para pegar a estrada novamente? Então não esqueça de anotar os nossos horários, avisar toda a sua família, porque na semana que vem tem mais um Viaje Comigo! Tchau! Tchau, até semana que vem! Uma tradição bem interessante aqui de Maceió são com as sementes de Piriquiti. Essas aqui é uma tradição indígena. Você tem cinco sementes. Você jogar três delas e fazer pedidos não materiais, como saúde, esse tipo de coisas. E com as duas que sobrarem, você dá para duas pessoas que não vieram com você. Então vamos lá. Saúde! Mais sol da próxima vez no Nordeste! E muita viagem para o Viaje Comigo! Agora essas duas aqui, olha, são de lembrancinha daqui. Daí eu já volto com o coco, peraí. Peraí, vai lá, vai! Um, dois, três e... Olha ele aqui, olha! Espertinho! Quer conhecer a Lagoa? Viaje Comigo! Com a gente, valeu! Viaje Comigo, Viaje Comigo! Só viaja quem é amigo! Inscreva-se no nosso canal! Viajar com a gente é animal! Viaje, Viaje Comigo! E aí Peraí,� Obrigado.